A audiência pública tem o objetivo de debater o orçamento para o ano de 2017. O gasto projetado para o ano que vem é de R$ 122.468.084,71, menos de 1% maior que o orçamento de 2016. As secretarias com maior orçamento são educação, com orçamento superior a R$ 31,5 milhões. Saúde tem uma destinação de mais de R$ 28,370,000 e obras e desenvolvimento urbano, com orçamento de R$ 28,329,000. Os recursos destinados à secretaria de administração é de pouco mais de R$ 8,5 milhões. Finanças tem um orçamento de mais de R$ 7,5 milhões. Desenvolvimento social R$ 5,5 milhões. Cultura, esporte e lazer R$ 4,3 milhões. Desenvolvimento e meio ambiente terá recurso de quase R$ 2,5 milhões. Governo e planejamento, pouco mais de R$ 1,6 milhões. E assuntos jurídicos, mais de R$ 900,000. E ainda R$ 150,000 de reserva de contingência. A empresa municipal de urbanismo, a EMURB, também tem um orçamento previsto no projeto de lei, que é de mais de R$ 1,338,000. A audiência foi conduzida pela vereadora Luzinha Gelini, presidente da Comissão de Participação Popular. Além dos vereadores João Paulo Calique, que é membro da comissão, Durvalino Góngora de Jesus, presidente da Câmara, e Cida Sandrone. Seis pessoas representaram a população com sugestões e críticas ao orçamento. Seu Benedito é morador do Parque dos Municípios e quer mais segurança no bairro. É sobre a questão de segurança, até nos bairros concordar, violência, harmônica, quer ver sobre isso. Mozar Faria também falou sobre o orçamento. O aposentado questionou o valor destinado ao saneamento básico do município. Que é uma aplicação de um recurso de quase R$ 8 milhões de saneamento básico, que é os emissários e o tratamento de esgoto. Esse recurso, eu, como questionei o pessoal da Câmara e os vereadores, eles não souberam passar com precisão, mas deduz-se que seja recurso da FUNASA, certo, que foi passado para o município. Então, esse é o meu questionamento. Se isso, a Copasa está usando o recurso que é do município e está nos cobrando a tarifa de esgoto aí de 50% sobre a de água, que é um absurdo. O secretário de governo do município respondeu aos questionamentos do público. É uma lei que promove um avanço muito grande em matéria da relação do setor público com o terceiro setor. Segundo a vereadora Luzinha Angelini, a Câmara deve avaliar o orçamento e fazer as emendas necessárias para que o projeto volte ao plenário para a votação. O orçamento está na casa, a gente já faz essa audiência pública para isso mesmo, para ouvir a população. As ideias que eles deram, que não estão constando no orçamento, a gente vai entrar por meio de emendas, porque é para isso que tem audiência pública, para ouvir a população, para dar ideias para a gente, para a gente agregar com emendas no orçamento para o ano que vem.